Para quem está dando aulas à distância, ter uma lousa digital faz toda a diferença. Existem vários aplicativos que desempenham esse papel super bem, mas muitos são pagos. Então vem comigo que hoje eu vou te mostrar duas plataformas online que vão te ajudar a transformar a tela do seu computador ou celular num quadro branco totalmente funcional. Mas antes, já deixa o seu like, compartilha e se inscreva aqui no canal. Bom, para ter acesso à primeira ferramenta, basta entrar aqui no site whiteboard.chat. Como de costume, eu vou deixar direitinho aí na descrição do vídeo. E funciona tanto no computador quanto no celular. A diferença é que no celular, você vai ter mais facilidade em escrever na tela usando o seu dedo ou uma canetinha touch do que se você não tiver tanta habilidade utilizando um mouse para escrever. Então aqui no site, é só você clicar em Start Drawing e pronto, ele já vai abrir o quadro branco aqui para você. O legal dessa ferramenta é que ela é colaborativa. Você pode tanto usar esse QR Code aqui para compartilhar através do celular com os seus alunos ou clicando aqui do lado do QR Code, ele vai gerar um link que vai ser mandado por e-mail para os seus alunos para eles poderem compartilhar esse quadro com você. E aqui no quadro branco, é tudo muito simples. Você pode escolher a cor da sua caneta clicando aqui do lado. Você pode escolher aqui a cor que você quiser. Você pode também aumentar ou diminuir a espessura do pincel de acordo com o trabalho que você pretende compartilhar. Aí fica a seu critério. Se você errar alguma coisa, você também pode apagar. Aí você escolhe também a espessura da borracha na hora de apagar aqui o seu desenho. Ou pode clicar aqui nesse X para limpar totalmente o quadro. Ele vai perguntar se você quer mesmo. E ok, pronto, o seu quadro já está totalmente branco. Você também pode acrescentar imagens. Então, clicando aqui, ele vai pedir para você colocar uma imagem que você tem aí no seu computador. Você também pode acrescentar uma caixa de texto. Então, clicando aqui, ele te deixa escrever aqui no quadro branco. E clicando aqui na nuvenzinha, você pode fazer o download do seu quadro branco. Ele vai pedir para você escolher a pasta onde você quer salvar. Aí é só clicar em salvar e pronto. O seu quadro branco fica salvo aí no seu computador, em formato PDF. Você também pode salvar o seu quadro branco na própria nuvem do aplicativo. Então, você vem aqui no disquete. Coloca em save. Escolhe o nome para o seu quadro. Pronto, o seu quadro já está salvo aqui na nuvem. E aí aparece essa mensagem que todos os quadros serão deletados em 14 dias. E aqui você pode ver o seu quadro branco novamente. E você também pode apagar o que você não quiser mais. Para ter acesso a esse salvamento aqui, quando vocês forem entrar pela primeira vez aqui para salvar um quadro branco, ele vai pedir para vocês colocarem o e-mail. Geralmente, é o e-mail do Google mesmo. Colocando esse e-mail, aí automaticamente, sempre que você salvar esse seu quadro branco, ele já vai estar linkado aqui com o seu e-mail do Google. Então, você pode aí deixar o seu quadro branco salvo por até 14 dias. E se porventura você quiser baixar isso para o seu computador, daquela forma que eu ensinei, é só vir aqui na nuvenzinha e colocar em download. Ele já vai abrir aqui uma janelinha para você salvar esse quadro no seu computador no formato PDF. Bem louco! A outra ferramenta que eu tenho para mostrar para vocês é essa Classroom Screen. Também é um site, é uma plataforma online e eu vou deixar direitinho aí depois na descrição do vídeo. Como vocês estão vendo aqui, ela tem versões pagas, né? Mas a versão gratuita dela é super completa, dá para trabalhar tranquilamente. E para você ter acesso a outras funções aqui na versão gratuita, é só colocar em Sign Up. Ele vai te pedir para entrar com o seu e-mail do Google. E pronto! Aí você ganha algumas funções, além daquelas que você teria se não tivesse feito o login aqui com o seu e-mail. E esse quadro aqui, apesar de ele ser online, ele também é super completo. Então, você pode trocar essa imagem de fundo aqui, vindo aqui nesse ícone. E aí você pode escolher, por exemplo, um quadro de lousa. E aqui você tem algumas funções que podem ser utilizadas durante a sua aula à distância. Por exemplo, você pode fazer um sorteio de nome aleatório e clicar aqui para escolher. Pronto! E aleatoriamente ele escolhe o nome aí, como se fosse um sorteio para você iniciar a sua atividade. Se você não quiser usar mais, é só clicar aqui no xzinho e ele volta. Você também tem a função dos dados, né? Que funciona mais ou menos da mesma forma. Você clica aqui no dado e ele faz um sorteio. Isso é muito legal, porque se você estiver usando um joguinho aí na sua aula, você pode utilizar aqui essa função de dados para fazer aí essa brincadeira com os alunos. Tem outra função muito legal aqui, que é o nível de som, para você medir aí a quantidade de barulho durante a sua aula. Então, você coloca aqui a sensibilidade que vai ter, né? A sensibilidade do microfone. O máximo de barulho que você vai permitir. E coloca aqui o sininho para tocar sempre que esse limite for ultrapassado, né? Então, é muito legal se, de repente, os seus alunos começam a fazer muito barulho, né? Você precisa que eles deem uma maneirada. Então, você deixa aqui e avisa. Olha, quando chegar no volume máximo aqui que a gente combinou, vai tocar o sininho. Então, vocês precisam dar uma maneirada. É super legal aí para deixar a aula um pouquinho mais divertida. Você tem aqui o QR Code, que você vai gerar esse QR Code aqui. E você pode compartilhar com os alunos, né? Para que eles tenham acesso aqui ao seu quadro. Então, ela também é uma ferramenta colaborativa, né? Você também pode desenhar, clicando aqui. Então, ele abre um quadro branco que você pode aumentar do tamanho que você precisa. E aí, você vai desenhando aqui como qualquer outro tipo de quadro branco, né? Não tem segredo. São todos muito parecidos. Você também tem a caixa de texto, né? Que você pode utilizar aí e também dimensionar de acordo com a tua necessidade. Então, você vai escrevendo. Você pode colocar em negrito, trocar a fonte que você está utilizando, colocar em itálico, colocar aqui a formatação que você quiser, aumentar o tamanho, enfim. O critério aí é seu. Você pode usar da forma que você desejar. Você tem ainda outros símbolos aqui, que eles chamam de símbolos de trabalho. Então, você pode deixar aí na sua sala de aula. De repente, você tem alguns ícones aqui que você pode usar. Por exemplo, para pedir silêncio, para que eles fiquem um pouco mais atentos. Então, você só vai apertando os ícones. E vejam só. Trabalha em grupo. Olha, pergunte ao vizinho. Você pode deixar isso daqui do ladinho aí, do tamanho que você quiser durante a sua aula. E sempre que precisar, é só ir utilizando esses símbolos aqui que ele já traz prontinho para você. Outra aplicação aqui é o semáforo, né? Então, você pode colocar ele aí. E aí, você, quando começa a atividade, está no sinal vermelho. Essa daqui é a atenção. E no verde, pronto, eles começam a atividade. E aí, você pode ficar tranquilo aí e sempre utilizando esses ícones aqui para parar a atividade, para que eles prestem atenção ou para que eles comecem novamente. Você tem o cronômetro. Você deixa aqui do ladinho. Você pode colocar aqui o tempo que eles vão ter, mais ou menos tempo. Clica aqui para começar. Então, à medida que o tempo vai passando, você pode ir conversando aí com os alunos, dizendo que eles têm um determinado tempo para fazer uma atividade. Tem outro tipo de cronômetro aqui, né? Que esse daqui é um pouquinho mais fácil de visualizar. Funciona do mesmo jeito. Você pode colocar aqui em Start. Ele já começa a contar. Você pode deixar um reloginho aí no canto também, né? De repente, você precisa aí que fique um reloginho, principalmente numa avaliação, uma prova, enfim. Dependendo da tua necessidade, você pode deixar o reloginho aí no canto do seu quadro, né? Apenas para contar o tempo aí durante a sua atividade. E uma outra função que tem aqui é a função de calendário, que você pode utilizar, por exemplo, para marcar uma atividade futura aí com os seus alunos. Clicando aqui do lado nesses três risquinhos, você tem outras funcionalidades. Como, por exemplo, você pode criar uma nova tela. Você pode criar um gráfico aqui, clicando em New Pool. E aqui ele te dá uma pergunta sobre o que você achou da lição de hoje. É de acordo com as respostas dos alunos. Então, se muita gente gostou, você vai clicando aqui. Tá vendo? E o gráfico vai dando uma, duas, três pessoas gostaram. Há outras que disseram que gostaram menos. Então, você clica aqui. Foram três. Ah, teve gente que odiou. Então, duas pessoas odiaram. Então, isso daí é só para você fazer uma interação aí com os alunos, para que eles deem um feedback aí do que eles acharam da sua aula. Você também pode criar grupos de alunos. Então, você vem aqui em New Group Marker. Ele já vai aparecer aqui para você, para você digitar a sua lista de estudantes, né? Coloque em Próximo. E pronto. Ele já vai dividir. Ele já vai criar os grupos de alunos. Duas pessoas vão ficar nesse grupo e duas pessoas vão ficar no outro grupo. Clique em Criar Grupos. E pronto. Ele já cria os grupos aqui para você começar a desenvolver sua atividade. Tá aí. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer me ver falando ainda mais sobre essas tecnologias usadas no Ensino à Distância, é só deixar a sua ideia, a sua sugestão nos comentários aqui embaixo. Tá bom? Então aproveita para curtir um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela e eu te vejo na próxima. Tchau, tchau.